Gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou gravar invadindo a necessaire da minha irmã. Vou mostrar a necessaire da minha irmã pra vocês. Ai, é bem pesada, gente. Isso aqui não é uma necessaire, exatamente. É a bolsa dela de maquiagem, né? Vou deixar o kit dela de maquiagem aqui, porque ela vem aqui em casa e a gente se maquia. Inclusive, eu postei uma foto dela no meu Instagram, que eu maquiei ela ontem. Se vocês não me seguem no Instagram, me seguem lá, é Karina Kishigami. Gente, os pincéis e a esponja eu vou usar meu mesmo por motivos de higiene, sei lá, também, né? Porque, sei lá, usar o pincel dos outros não é muito higiênico. Independente que seja a minha irmã. Vou começar fazendo a pele. Lógico, eu não passei nada na minha pele ainda. Acho que eu vou passar um hidratante meu mesmo, porque aqui eu acho que ela não tem nenhum hidratante. Eu não fiz o bigode, não fiz a sombrancelha nem nada, mas tá bom. Pronto, já hidratei a pele com esse daqui e não vou passar mais nada. Agora eu vou para o primer. Primer, eu vi que ela tem um aqui. Ele é Glow, da Laura Mercier. Eu acho que ele me dá um pouco de alergia. Uma vez eu testei na minha mão e ele coçou um pouco, mas só pra hoje tá bom. Eu vou usar ele mesmo. Vamos para o primer. Ele é tipo um cremezinho, assim. Ele tem umas partículas de brilho. Não vai dar pra vocês verem, menina. Acho que dá sim, ó, como ele tá brilhando, refletindo, né? A luz. Vamos passar o primer. Eu vou passar na cara inteira, não vou passar só, porque ele é tipo um creme, assim, sabe? Olha, gente, como já deu um glow na pele, estão vendo? Nossa! Laura Mercier, né, meninas? Vamos para a base já, né? Ah, eu acho que eu vou começar pelos olhos, na verdade. Vou começar pelos olhos porque eu quero fazer uma coisa mais assim, ou não? Não sei. Veremos. Vou começar pelos olhos, pela sobrancelha. Pra sobrancelha, ela tem essa pastinha da Nars. Só que eu acho que ela é bem escura pra mim. Mas eu vou com ela mesmo, gente, porque usamos o que temos nela mesma. A pastinha, ela é bem escura pra mim, porque ela fica bem escura pra minha irmã. Mas, eu tenho que usar as coisas dela, né? Então, vamos lá. Vamos começar contornando a sobrancelha. Ai, gente, eu tenho medo de contornar a sobrancelha. Olha, tá vendo como é preto esse negócio? Gente, que... Meu Deus. Peguei um pouquinho mais, gente, porque secou. Gente, olha, essa aqui eu passei menos, ficou bem mais clara que essa, mas... Tudo bem. Gente do céu, que sobrancelha mais cagada é essa? Mas tá bom, porque quanto mais você mexe, pior fica. Tá bom. O que vocês acham? Ficou bem escura, né? Mas tudo bem, tudo bem. Ai, será que eu faço aqui naquelas blogueiras que junta tudo assim? Depois que passa o corretivo? Será? Negócio pra fazer, né? Acho que não, gente. Eu vou deixar pra outro dia. Hoje, eu só quero usar as maquiagens da minha irmã mesmo. Então, vou deixar pra outro dia. Agora, vamos delimitar a sobrancelha. Pra delimitar a sobrancelha, eu vou usar essa cor aqui. Tá bom, né? Eu dei uma corredida básica aqui. Ok, tá bom. Agora, vamos para os olhos. Os olhos. Eu vou usar uma paleta que, na verdade, tava na caixinha dela. Só que eu peguei pra mim, não. Então, eu vou comprar. Porque aqui no Japão é muito caro a Tarte. Não sei se... Ai, me prendi, meu dedo. Eu não sei se vocês conhecem a Tarte, mas é uma marca muito, muito cara aqui no Japão. Aí, lá ela paga mais barato. Eu falei pra ela, né? Se não tinha como ela doar. Aí, não tinha... Aí, só que daí ela me vendeu por 3 mil. Eu não achei caro, porque essa marca custa uns 7 mil ou mais aqui no Japão. Então, por isso que eu não achei caro, né? Vamos lá para os olhos. O que eu farei nos olhos? Gente, como eu passei bastante corretivo no olho, eu vou tentar... Eu vou passar um pozinho pra não... Pra não... Eu vou passar esse daqui da Laura Mercier. Gente do céu. Consegui esfumar a sombra melhor, né? Porque se eu tivesse mais experiência, né? Tudo bem. Mas como eu não tenho... Acho que tá bom, tá vendo? Só pra... Eu vou fazer um olho marrom-laranja, eu acho. Se bem que eu fico bonita de rosa. Mas vamos ser ousadas. Eu queria uma maquiagem azul, só que essa palheta não tem azul. Tem verde! Mas o que eu faço com verde? Ela não tem nada pra... Vamos lá. Vou começar esfumando um marrom aqui. Como diz a Karim Maquini, olhamos para que não caguemos. Se eu cagar, eu consigo... É... Arrumar, né? Mais fácil. Porque o marrom, ele é com certa cagada, né? Vocês sabem disso, né? Se não der certo, nada der certo. Aí a gente... Eu vou deixar o vídeo assim mesmo, mas eu vou publicar de qualquer jeito. Porque ele vai dar necessário da minha irmã, entendeu? É meu vídeo. Caguei. Caguei. Se der errado, né, gente? Veremos ainda. Não sei o que vai dar esse vídeo, mas... A minha ideia... Eu não sei. Eu não pensei assim, eu vou fazer um olho de tal jeito. Não, gente. A ideia era só usar as make da minha irmã mesmo. É... Não sei ainda o que eu vou fazer, nem nada. Veremos, né? O que vai sair. Veremos. Tá bom. Ó. Está assim. Vou deixar esse marrom assim mesmo. Talvez esse daqui esteja mais forte. Talvez. Tá bom. O marronzinho já foi. Agora... Ai, gente. Que cor eu faço? Será que eu faço um verde com dourado? Eu acho que eu vou fazer verde com dourado. Por quê? Porque sim. Porque sim. Eu acho que eu vou esfumar esse verde. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu passei esse marrom floaty aqui. Esse floaty aqui, né? Ai, eu quero usar esse verde com esse dourado. Pode ser esse laranja. Não sei. O que eu faço, gente? Não sei. Estou em dúvida. Ah, já sei. Eu acho que eu vou passar esse meio marrom dourado aqui. Aqui. Ai, eu vou passar esse verdinho aqui no meio. E eu venho com esse douradinho mais douradinho aqui na pontinha. Vamos lá, Karina. Vamos lá. Eu vou passar esse daqui. Que eu falei pra você. O bucket list. Eu vou passar ele aqui no canto pra escurecer um pouco. Eu tenho essa... Bem pequenininho aqui. Eu não consigo fazer muita coisa. Qualquer coisinha que eu faço já parece que subiu demais. Mas tudo bem. Depois eu venho com alta sombra e esfumo de novo. Eu acho que tá bom. Vim com verde. Porque eu queria usar o verde, né, gente? Tirar um pouco o excesso. Ai, eu vou passar ele aqui no meio, ó. Talvez eu deveria ter passado ele na ponta. E o coisa no meio. Talvez. Ai, igualmente, a gente coloquei o espelho na frente de novo. É, não ficou... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou esfumar tudo isso. Só porque não ficou do jeito que eu ia ficar. Que eu achei que ia ficar. Tá vendo, gente? Parece que ficou sujo. Deixa eu esfumar tudo. Hum. Ó. Eu esfumei tudo porque não ficou verde, sabe? Deu pra ver bem. Tá bom. Tá bom. Vou deixar assim mesmo, eu acho. Aí, agora... Eu vou passar esse laranja. Eu ia passar aqui... Ah, não. Eu vou passar o dourado mesmo, eu acho. Aquele primeiro juice bar que eu falei pra vocês. Esse dourado aqui. Vou passar aqui no cantinho interno. Pegar esse pincelzinho mais pequenininho. Vou passar aqui, ó. Tá bem bonito esse dourado. Eu vou passar com o dedo, eu acho. Olha. É, ficou bonito. Tá bonitão. O verde dá pra ver? Não. Mas mistura de cores ficou bem pretty, gente. Acho que eu vou escurecer. Mas aqui o fundo. Com que cor? Eu acho que eu vou escurecer com o verde. Eu vou passar o verde em tudo, afinal de contas. Né? Por quê? Porque sim. Bora. Vou pegar aquele verde que eu passei no meio que não deu certo. E vou passar ele aqui no fundo. Ó. Dá pra vocês verem? Eu quero escurecer esse côncavo, entendeu? Ah, agora sim. Olha a diferença. Ó. Tá bem pretty. Tá bom, né? Gente, eu não vou sair assim na rua em pleno dia. Não vou. É só que eu queria testar mesmo. Sabe como é, né, gente? Eu acho que eu vou passar um laranjinho aqui, ó. Eu quero usar todas as cores da paleta. Aí a gente esfuma de novo, né? Pra tirar. Eu acho que... Não tá 100% igual, sabe? Esse daqui tá mais escuro aqui no canto. Mas eu vou deixar assim mesmo. Eu acho que no final vai ficar bonito. No final. Vamos para a pele. Deixa eu varrer aqui primeiro. Esse caiu... Não caiu muito sombra não, na verdade. Mas... Só pra não misturar tudo, né? Eu vou usar esse corretivo salmão. Aqui embaixo. Só pra corrigir um pouquinho todas as minhas olheiras. Eu não tenho muita, mas... Só porque eu vi o Romulo Krika fazendo, eu quero testar pra ver se dá certo mesmo. Então... Ó, só pra dar uma corrigidazinha. Vamos parar essa... A base. Eu vou usar essa da Estelal. Porque eu falei pra vocês que é a que ela tem. Passa direto com a Beauty Blender. E já vou espalhando, esfumando, né? Nossa, ela tem um cheiro de... Um cheiro. Ela seca muito rápido, gente. Tipo... Já secou, entendeu? Já secou. Nossa. Deixa eu passar um pouco mais aqui. E dá pra construir cobertura. Dá pra fazer camadas. Construir cobertura não. Fazer camadas porque ela não... Ela não mancha. Olha. Chocada, meninas. Chocada com essa base. Na verdade, eu acho que eu nem preciso de corretivo, né? Mas... Mas... Nossa, eu tô chocada, gente. De verdade. Sim. É algo oficial. Corretivo. Eu vou passar... Acho que eu vou passar esse amarelo aqui. Só pra ver. Só pra ver um pouquinho. Eu senti que... Tirou um pouco da base na hora de aplicar o corretivo. O que faremos? Não sei. Pior que eu queria usar esses... Esses contornos, mas... Estou com medo. Estou com medo. Eu acho que eu vou acabar cagando. Vou passar esse daqui. Vamos ver o que vai dar, né? Dá pra ver alguma coisa? Uma testa dá pra ver bem, né? Mas... Tá bom. Esse olho tá me mudando um pouco ainda. Eu acho que ficou meio marcado aqui. Quanto mais a gente tenta arrumar, mais a gente caga, né, gente? Pronto. Ó. O contorno... Ai, meu Deus. O que eu tô fazendo? Não dá pra ver muito. Depois eu passo o bronzer da... Ah, ela tem o bronzer sim. Ela tem essa paletinha de bronzer em pó. Acho que eu vou passar ele depois. O blush eu vou usar esse da Anastasia. Eu vou usar, acho que, todas as cores juntas. Porque assim... Pincel assim... Ó, misturar as três cores. Ah, o pó! Gente, eu tô esquecendo de selar tudo isso com... Essa base é tão seca. E esse contorno também, eles são tão secos. Que eu esqueci que eu precisava selar com pó tudo isso. Pra selar isso, eu vou vir com uma esponjinha... Bem pequenininha. E vou... Selar... O corretivo. Mas essa base, realmente, gente, ela é muito seca. Seca muito rápido, então... Na verdade, na verdade, eu acho que eu não tinha nem necessidade de selar isso. Agora eu vou limpar isso. O que vocês acharam? Bom, agora sim. Agora eu já falei, né? Com pó. Agora eu vou para o blush. Eu passo blush aqui também, ó. Porque daí... Parece que eu peguei um solzinho. Ai, muito pretty esse blush. Gostei. Vamos para o iluminador. O iluminador, ela tem a paleta da Anastasia, que eu também tenho. Então, para trocar, assim, variar, eu vou usar o iluminador da paleta da Tarte, que vem os contornos, o blush e os iluminadores. Eu vou usar esse daqui porque é para mudar, né, gente? Não dá para ficar usando as mesmas coisas que eu tenho. O iluminador aqui do meio. Essa é a esfarela. Enquanto que a sombra não esfarela, essa dá uma esfarelada. Marcou um pouco a textura aqui das chuguinhas da pessoa, mas, gente... Essa paleta tem um cheiro de chocolate muito forte. Vontade de comer chocolate. Mas não vou comer porque estou... Né? Olha que bonito, gente. Hum? O que vocês acharam? Vocês acham que é muito iluminador, gente? Acho que iluminador nunca é demais. Eu acho, né? Agora vamos fazer os contornos. Contorno, eu vou usar essa cor mais clarinha aqui, que ela é mais fria. Eu acho que essa aqui ela é muito escura. Não vou nem pegar mais, vou usar o restinho do pincel para passar aqui, ó. O nariz. O nariz. E o nariz, eu também vou usar o mesmo. O pincel que eu usei no iluminador mesmo. Porque eu não quero cagar tudo, né? Não quero cagar tudo. Vocês estão vendo isso? Vamos esfumar isso. Tem uma sombra aqui, mas é sombra mesmo. Eu acho que é sombra de alguma coisa. O contorno em si, ele tá aqui, ó. Na câmera parece que tá muito mais... Tá tanto assim. Deixa eu passar iluminador aqui pra ver se... Eu vou iluminar a partinha embaixo da minha sobrancelha. Vou pegar esse pincelzão aqui. E eu vou esfumar ela aqui, ó. Bem na... Tá vendo? Tá muito a borda. Dá pra ver muito marcado. Eu acho que é isso que tá me incomodando. Talvez já deu uma melhorada, já. Aí eu vou vir com aquele primeiro marrom que eu usei de novo. E vou dar uma corrigida aqui, ó. Que eu acho que eu esfumei. Ai, tirou um pouco da cor. Não sei, gente. Eu acho que deu uma manchada. Sei lá. Esse olho tá ótimo. Esse daqui já tá um calço, assim. Não sei o que pensar dele. Vou esconder aqui. O que vocês acham? Tá igual? Ai, eu vou deixar assim mesmo, sabia? Porque eu não vou ficar... Eu tenho que sair daqui a pouco pra ir lá pegar minha irmã. Vou levar essa caixa. Vou deixar assim mesmo. Tá vendo aqui, ó? Que tem um... Vou passar um corretivo. Será que melhora? Corretivo amarelo, banana. Oh my God! Gente do céu. Deixa eu ver. Meu Deus, o que eu faço? Eu vou pegar. Que difícil. Tá bom. Caguei, né, gente? Deixa eu ver com isso daqui. Com isso daqui. Vou resumar. O que vocês acham? Faz parte, né, gente? Faz parte. Olha, ficou melhor do que eu imaginei até. Essa daqui que eu falei pra vocês. É a BR-304. Essa daqui é do Japão, né? Mas... Eu vou iluminar aqui o cantinho de dentro. Não dá pra ver. Eu acho que ela é muito escura. Pessoalmente, deu pra ver até. Mas eu acho que ela é muito escura pra iluminar cantinho, sabe? Deu uma impressão de que parece que eu tava chorando. E, gente, deu tudo errado. Meu Deus do céu. Tá tudo errado essa make. Passar essa branca. Deixa eu dar uma melhorada aí no negócio. Que parece que... Gente, pra vocês verem. Olha, esse vídeo não foi... É assim. Não tinha pensado nisso. Mas agora eu tô aqui pensando. Você vê que nem sempre maquiagem cara é sinônimo de maquiagem boa, bonita. Ainda faltam algumas coisas. O que que falta? O que que falta, gente? Eu fiz os contornos, blush, iluminador. Máscara de cílios. Ela tem essa daqui que é da Benefit Bad Girl Bag. Eu vou usar essa daqui mesmo. É, acho que eu não vou colar cílios. Eu vou colar... Acho que eu vou colar cílios. Ela não tem cílios, mas... Não sei. Essa maquiagem pra dar um pouco mais... Ah, faltou a linha de baixo, gente. Nossa, eu tomei perdida. Ai, que eu tomei remédio pra dor de cabeça. Eu tomei... Tá, ele não... Eu não tomo remédio, mas eu tava com muita dor. Eu queria gravar esse vídeo. Aí eu falei, eu não vou conseguir gravar com essa dor. Ah, eu tomei remédio. Ah, eu tomei voada, assim. Tô esquecendo que eu tenho que fazer. Mas... Eu vou postar esse vídeo assim mesmo. Vou editar ele hoje mesmo, eu acho. Vou postar. Embaixo, eu vou passar as mesmas cores que eu passei em cima, tá? Eu vou passar essa daqui primeiro. Eu acho que eu vou passar... A minha irmã não tem... Ela tem um lápis aqui, preto. Da Tarte. Eu vou passar ele. Vou esfumar. Eu vou passar ele bem na linha d'água. Vou esfumar e depois eu vou passar aquele marrom. Aí agora eu vou esfumar. Será que eu consigo esfumar com ele mesmo? Agora eu vou passar o marrom por cima disso daí. Oremos para que não caguemos. Tcharam! Ai, será que eu passo esse verdinho? Vou passar esse verdinho só aqui no cantinho. Aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Só passei no cantinho mesmo dos dois lados. Vamos lá. Dentro, na parte de dentro aqui, eu vou passar esse... Eu vou passar o dourado. Não. Acho que eu vou passar aquele marrom mais... Marrom mais cobre. Esse daqui, ó. Esse marrom cobre. E o que eu tô fazendo, gente? Cobre com verde? Dá certo. Não sei. É, não ficou feio. Tcharam. Tcharam! Acho que é isso, gente. É isso, gente. Tudo bem, galera? O que vocês acharam, gente? Agora eu vou passar só o rímel, os cílios. Eu acho que é só. Passar o rímel. Nossa, gostei, gente. Olha! Eu não consigo falar. Enquanto eu passo máscara, eu não consigo nem respirar. Imagina falar. Meu olho tá cheio de lágrima. Oh, não! Acabei de piscar. Borrei tudo embaixo. Pra vocês verem. Tudo borrado. Depois eu limpo. Não sei se vocês estão ouvindo o barulho. É minha barriga roncando. Ela está falante hoje. Eu borrei bastante aqui embaixo. Eu vou limpar depois. Ai, gente. Estou com uma preguiça de colocar cílios. O que se eu falar pra vocês? Só que eu vou colocar porque esse olho, eu acho que ele tá pedindo uns cílios. Meus cílios estão aqui jogados. Vou aproveitar. Passar a colinha aqui. Vamos lá colocar os cílios. Deixa eu pegar a pincel. Agora é a hora. Cílios colados. Acho que já secou. Embaixo eu vou limpar. Ok. Ok. Batom. Batom que minha irmã tinha aqui, ela me deu. Né? Então eu vou usar ele mesmo. Porque era da necessaire dela, né? Ela me deu esse daqui da Anastasia Beverly Hills. Ele é meio laranja. Meio não. Ele é nude, né? Um nude mais puxado pro laranja. É um batom mate do Japão que seja assim, gente. Nenhum. Os batons mates do Japão que eu tenho, eles são um mate mais cremoso, sabe? Esse não, ele é um mate seco. Acho que a marca Anastasia é pra gente com pele jovem, sabe? Então as senhoras, que já tem a pele mais seca, mais enrugada, eu acho que não é muito pra... Tá vendo? Ele é bem mate, bem seco mesmo, ó. Mas, muito bonito. Ela tem um gloss aqui da Anastasia, eu acho que eu vou abrir. Esse daqui, ó, o lip gloss, porque esse tá bem seco. Aí eu vou dar uma passadinha. Ai, que bonito. Ele é gloss rosa. O outro... Acho que é o seto, gente. Eu acho que é... Tá pensada mesmo. Nossa, eu como o perfeito, sabe? Você passa o batom, aí depois você passa esse gloss e já não fica aquela secura no lábio, sabe? Ele é um gloss, mas ele parece mais um batom líquido. Nossa, muito confortável, gente. Nossa, melhor gloss que eu já usei até hoje. Sem brincadeira. Ah, eu vou usar o All Night Air. Esse eu tenho também da Urban Decay, mas já que tá aqui, né? Então, por que não? Vou usar. Nossa, ele tem um cheiro de baba muito forte. Então, é isso, gente. É isso, gente, a make. Então, galera, acabei. Essa foi a make, gente. O que vocês acharam do resultado final? Me digam. Ai, até que eu... Olha, do resultado final, final, assim, agora, olhando, até que eu gostei. Nossa, por que que parece que tem uma mancha ali na câmera? Que parece que... Tá vendo uma sombra aqui? Acho que é sombra de alguma coisa. Porque, na real, não tá manchado. O resultado final, final, eu gostei. Eu gostei da make, gostei dos produtos. Até a minha sobrancelha, que na hora que eu tava sem make nenhuma, tava só a sobrancelha, tava bem assim, né? Mas, agora, com o resultado final da make, a sobrancelha não tá tão evidente. Porque, tá vendo, meu cabelo é bem escuro. Então, eu acho que, como resultado, como um todo, ornou. Ornou. Mas, pro dia a dia, eu não usaria essa sobrancelha, sinceramente. Assim, pra trabalhar, pra... Enfim. Odeio isso, gente, quando meu cabelo gruda no gloss. Pior que eu lavei meu cabelo hoje. Mas, como um todo, ornou, né? O olho também, não ficou perfeito. Nem pessoalmente, nem na câmera, dá pra ver bastante, assim, diferenças. Mas, é porque eu usei muita sombra. Eu fui misturando muita coisa. Afinal, eu não sabia mais o que eu tinha feito. E virou uma bagunça. Mas... Olhando assim, tá totalmente ousável, sabe? Se eu sair na rua, ninguém vai ficar olhando. Nossa, seu olho tá estranho. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu reparo porque a gente tem mania... Eu tenho mania de autocrítica, né? Eu fico vendo, procurando os defeitos da minha make, né? Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da make, dos produtos. Se tem algum produto que vocês gostariam de testar... Deixa aí nos comentários. Não esqueça de deixar o like de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. Porque eu pretendo estar vindo com vários vídeos de make. Tá, gente? Vídeos de make. Meu canal é focado em make. Eu vou vir com vídeos de make. Se vocês quiserem saber mais da minha vida. Mais quem eu sou. Mais o que eu faço da minha vida. Vocês me sigam lá no Instagram. É Karina Kishigami. Eu vou tentar deixar aqui embaixo. Eu não sei ainda direito como fazer isso. É isso, gente. E vejo vocês no próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.